Então, pessoal, vou separar aqui os maiores momentos de 2022 nessa tier list. Eu separei alguns momentos, não são todos, até porque são muitos momentos que aconteceram esse ano, muitas coisas. Principalmente eu deixei de lado todos os desastres naturais, violências, eu separei só os momentos mais importantes do ano aqui, né? E vamos fazer aqui rapidinho essa tier list, vamos categorizar os momentos aqui que a gente viveu no ano. Só deixa eu dar a cor aqui pra ficar melhorzinho. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. É, não tá na ordem, tá? Não tá na ordem. Eu vou só contextualizar aqui pra você, temos aqui o Brasil perde a Copa, Argentina ganha a Copa, A Morte do Guilherme de Pádua, Carnaval de Volta e Ganha de Rio Campeã, Chelsea Campeão Mundial, Flamengo Campeão da Libertadores, A Volta do Orkut, Avatar 2 Chega aos Cinemas, A Guerra Rússia e Ucrânia, A Morte de Taylor Hawkins, O Tapa do Will Smith no Oscar, Elon Musk compra o Twitter, As Primeiras Imagens do Telescópio James Webb, A Morte do Jô Soares, A Morte da Rainha Elizabeth, Lula Presidente, Morte do Erasmo Carlos e Morte da Elza Soares. Muita morte esse ano, mas pra preencher aqui, nem todas as mortes vão na mesma categoria. Eu vou explicar pra vocês, eu vou contextualizando, vou fazer um comentário quando for a hora de cada de cada tópico. E aqui as categorias é o maior momento do ano, aqui só pode um, tá? E temos aqui Histórico, iremos nos lembrar e ninguém vai se importar no futuro, né? Pensando aqui em futurologia, no futuro ninguém vai se importar com esses momentos. Então vamos lá, vamos começar. Brasil perde a Copa, eu acho que não foi a mesma situação que aconteceu em 2014, né? Que foi aquele desastre inacreditável. Eu acho que a gente vai superar com o tempo e não foi a pior derrota. Então, não chega a ser histórico, mas eu acho que vai entrar na categoria de iremos nos lembrar. Agora, a Argentina ganhando a Copa do jeito que foi, pra cima, em homenagem, não é uma homenagem, é trazer o Messi pra um patamar de campeão de Copa, um dos maiores jogadores da história do futebol, e trazendo tudo isso no contexto, do jeito que foi também um jogo, que a partida final foi histórica por si só, que foi aquele 3x3 louco. Então, esse Argentina ganha a Copa, eu colocaria aqui no histórico. A morte de Guilherme de Pádua, gente, ninguém vai se importar, né? Inclusive, eu sei que ele tinha familiares e tudo mais, mas vai tarde, né? Pelo amor de Deus. Carnaval de volta e Grande Rio campeão. Carnaval de volta, por quê? Porque a gente tava dois anos sem carnaval, pessoal. Dois anos sem carnaval. E, depois de dois anos parados, sem ter bloco, sem ter desfile, sem ter nada de carnaval, a gente vem com um desfile belo da Grande Rio, que ela vem homenageando a Exu, vem muitas escolas homenageando essas religiões de matriz africanas. E foi muito legal, mas eu acho que não chega a ser histórico. Eu vou colocar aqui no... Iremos nos lembrar. Chelsea campeão mundial, eu acho que daqui a algum tempo, os palmeirenses vão se lembrar da derrota e tal, mas eu acho que, eventualmente, o Palmeiras vai voltar, vai ter outras chances de ser campeão mundial e tal. E eu acho que, com o tempo, principalmente os palmeirenses e a torcida, no geral, não vai se importar tanto com esse título, com essa derrota. Então, acho que, eu vou colocar aqui no... Ninguém vai se importar. O Flamengo campeão da Libertadores, eu acho que não chega a ser histórico, como foi o título de 2019, eu acho que vai virar algo corriqueiro para o Flamengo, né? Acho que vai virar algo muito corriqueiro para o Flamengo, até porque vai vir outras Libertadores mais na frente, e o Flamengo tem time para ganhar outras. Então, eu só vou colocar aqui no... Iremos nos lembrar, porque, com certeza, a flamenguista vai se importar com esse título. A volta do Orkut volta entre aspas que o site Orkut voltou ao ar, orkut.com, inclusive, se você acessar aqui, você vai ver que o site voltou, e... Só que só tem uma mensagem do Orkut, não voltou efetivamente, só está falando que o criador, que o nome do criador é Orkut, o sobrenome dele é horrível de falar, é... O criador, ele anunciou que ele está trabalhando no novo Orkut. É basicamente isso, e não teve nenhuma novidade desde então. Então, essa volta entre aspas do Orkut, talvez esse ato da volta, ninguém vai se importar. Depois, quando a rede social voltar de fato, acho que pode até acontecer algo bom, mas aqui, no caso, ninguém vai se importar. Avatar 2 chega aos cinemas. É, foram 13 anos depois do primeiro Avatar, acho que isso foi importante, mas como vai ter outros filmes do Avatar, eu acho que a longo prazo, a não ser que vire uma bilheteria absurda, eu acho que esse Avatar 2 chegando aos cinemas depois de muita expectativa, acho que vai ser só no máximo um iremos nos lembrar. A guerra Rússia e Ucrânia, por todo o contexto que teve, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre a invasão, por que a Rússia invadiu a Ucrânia, vou deixar aqui no card e também aqui no final, vai pingar aqui o vídeo no card final. A guerra Rússia e Ucrânia, acho que por todo o contexto histórico, por tudo que foi construído nessa guerra e tudo mais, para a guerra explodir, eu acho que foi um momento histórico que aconteceu esse ano e que vem acontecendo. A morte do Taylor Hawkins, para quem é fã de Foo Fighters e toda essa de forma repentina que foi a morte, tudo isso acho que iremos nos lembrar, ele teve um legado muito grande. O tapa no Will Smith do Oscar foi maior do que o próprio Oscar esse ano. Então, assim, tanto que você se lembra do filme que ganhou o Oscar, eu que vejo o Oscar não lembro mais que filme que foi o Oscar, que foi um Oscar completamente esquecível, tirando esse fato do tapa do Will Smith. E eu acho que para a história do Oscar e tudo mais, e para quem é fã de cinema, eu acho que esse tapa do Will Smith a gente vai se lembrar. O Elon Musk comprando Twitter. O pessoal reclamou depois que o Twitter está ruim, o Elon Musk está acabando com o Twitter e tal, não vai acabar com o Twitter, gente. E eu acho que, assim, o fato dele comprar o Twitter, eu acho que não gerou tanto burburinho quando isso aconteceu, está gerando agora pelas mudanças que ele está fazendo e de verdade eu acho que o Elon Musk comprando o Twitter, acho que no futuro ninguém vai se importar. As primeiras imagens do telescópio James Webb, que são aquelas imagens, né, em 4K, 8K do espaço, do cosmos, eu acho que é um salto muito importante para o nosso para a nossa pesquisa, né, para o mundo afora. E vamos lá, eu acho que iremos nos lembrar, talvez seja um pouco baixo, porque eu acho que isso vai realmente ser o primeiro ponto de uma evolução tecnológica aqui do nosso planeta para a exploração espacial. Então, é, eu vou colocar aqui no histórico. A morte do Jô Soares, eu vou, eu vou colocar aqui no iremos nos lembrar, porque ele foi ídolo e tudo mais, então eu acho que vai ser uma morte em sentido, uma morte lembrada e todo o legado dele vai ser relembrado também. Agora, a morte da rainha Elizabeth, eu acho que está além do iremos nos lembrar, por todo o contexto, por todo o tempo que ela ficou no cargo de rainha, reinando ali o Reino Unido, por tudo isso, a morte da rainha Elizabeth, por todo esse contexto, a comoção que foi, aqui no Brasil a gente não pode não ter sentido tanto, mas eu vejo, eu vi pessoas que sentiram isso, mas aqui no Brasil não sentimos tanto, mas na Inglaterra e na Europa foi muito sentido, então eu acho que por todo o conjunto da obra, a morte da rainha Elizabeth do jeito que foi e por toda a vida dela dedicada ao seu reinado, eu vou colocar aqui como histórico. o Lula presidente pode ser, tem um fato histórico ali, um dado histórico que o Bolsonaro foi o primeiro presidente brasileiro a não ser reeleito democraticamente, e tem isso, aí tem o Lula que foi o primeiro presidente a ter um terceiro mandato, tem tudo isso envolvido, mas eu acho que a gente tem que olhar no futuro o que vai ser esse governo Lula, se for um governo bom, digamos assim, eu acho que pode se tornar, essa reeleição dele pode se tornar histórica, porém, hoje, hoje, pensando com a cabeça de hoje, não na cabeça do futuro, eu acho que ele está no máximo no iremos nos lembrar. A morte, aqui, as duas mortes que teve de cantores, tanto do Erasmo Carlos quanto o Deza Soares, eu acho que entra na mesma categoria do Jô Soares, então vou botar as duas aqui no iremos nos lembrar, porque eu acho que é mais para o legado e tudo mais, eu acho que tem muito essa questão do legado deles, da carreira e tal, então vão ser lembrados com certeza. Agora, desses momentos históricos, temos aqui quatro momentos históricos, e eu vou escolher desses quatro momentos históricos o maior momento do ano. Temos aqui a Argentina ganhando a Copa, a Guerra Rússia e a Ucrânia, as primeiras imagens do telescópio James Webb e a morte da Rainha Elizabeth. Bom, vamos lá, a Argentina ganhando a Copa, eu acho que esportivamente é histórico, mas eu acho que não chega a ser o maior evento do ano e tudo mais, principalmente para nós brasileiros. A Guerra Rússia e a Ucrânia, por todo o contexto, ele tem muito peso por todo o contexto histórico, são décadas, décadas de brigas entre Rússia e Ucrânia, disputas políticas, então tem todo esse contexto que eclodiu agora, esse ano, nessa guerra, e que essa guerra vai perdurar por um bom tempo ainda, infelizmente, então é um forte candidato. As primeiras imagens do James Webb, eu acho que no futuro isso vai acabar ficando corriqueiro, então a gente vai se lembrar só do pioneirismo do James Webb, mas eu acho que não vai ser tão tão importante como o maior momento do ano e a morte da Rã Elisabeth, eu também não acho que foi o maior momento do ano, então, por tudo isso que eu falei, para ser coerente, eu vou colocar como o maior momento do ano a guerra Rússia e Ucrânia. Então, ficou assim, a tia lista, pessoal, guerra Rússia e Ucrânia foi o maior momento do ano, infelizmente, não é um momento bom, alegre, feliz, mas foi um momento importante para a nossa história, é algo que vai estar nos futuros livros de história, com certeza, e que vamos falar muito disso ainda, tanto no presente quanto no futuro. Então é isso, pessoal, essa foi a tier list, faltou algum momento desse ano que você lembra, que foi marcante para você, deixa aqui nos comentários, concorda, discorda, trocaria alguma coisa, deixa aqui nos comentários também, e dê ideias também, sugestão de temas para o canal e tudo mais, e também deixa seu like e se inscreva no canal. É isso aí, pessoal, meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.